Caralho de jenis, cheio beneficente Pararampo de pampão Cachorro, bichado, cheio de tatuagem Piscina, sobrancelha, a cara da malandagem Ela me viu de longe, de rola é na favela Sorriu, pau nela, piscou, pau nela Se ela for orgulhosa, nós tacar na amiga dela Sorriu, pau nela, piscou, pau nela Se ela for orgulhosa, nós tacar na amiga dela Sorriu, pau nela, piscou, pau nela Se ela for orgulhosa, nós tacar na amiga dela O menor te pega firme, dá tapa na sua cara E já puxa seu cabelo, te chamando de safado O menor é violento e gosta de putaria E no final das social sempre rola um pau Com a Camila, com a Carol, com a Patrícia de Leão Elas falam pra geral que o amigo é bom de cama Seja lá na Zona Norte, na Oeste ou na Baixada Ou até na Zona Sul, elas ficam aqui jogando Querendo reprise, elas chamam no atizão Elas querem curtir e depois a lua bate Se você quer curtida, vai pra procurar o divo Mas se quiser, peru, eu sou pra tua bebida Cachorro, pinchado, cheio de tatuagem Piscina, sombrancelha, a cara da malandragem Ela me viu de longe, de rolê na favela Sorriu, pau nela, piscou, pau nela Se ela for orgulhosa, nós tacar na diga dela Sorriu, pau nela, piscou, pau nela Se ela for orgulhosa, nós tacar na diga dela Ae, DJ B, a padura é doce Mas não é mole não, viável Pô, a GE é produtora